Nesta terça-feira, a informação de que o Ministério da Educação, o MEC, suspendeu temporariamente a implementação do novo ensino médio, o NEM, foi motivo de celebração por parte das organizações que atuam na defesa da educação pública de qualidade. A reforma foi feita de uma forma que não agradou a nós educadores, uma vez que não vem respeitando o direito do dissente. Então, para nós que fizemos uma luta já há muito tempo, desde quando foi para implementar essa lei lá atrás, nós fizemos rodadas de conversa, assembleia, o sindicato do Brasil inteiro se voltou contra essa lei, porque nós sabemos que ela não é completa. Hoje nós estamos comemorando essa suspensão, que é por 90 dias, onde nós vamos continuar o debate, continuar a luta para que revogue essa lei. Nós não queremos que, em uma lei que não vem respeitar o direito do aluno, de ter as suas disciplinas todas, no qual vem para o envolvimento maior desse aluno, nós então somos contra essa lei e queremos que ela revogue. Suspendeu por 90 dias, já estamos comemorando essa suspensão, mas queremos que ela revogue já. Segundo o professor de matemática Claudio Natal, as mudanças do novo ensino médio causaram um impacto negativo no aprendizado dos alunos e na forma de trabalho dos professores. A dificuldade é uma sobrecarga muito grande que tem acontecido com os professores nas escolas com a implantação do novo ensino médio e, ao mesmo tempo que aumenta a carga horária do professor, também tem diminuído a carga horária das disciplinas para os alunos. E isso tem feito o quê? Porque, sobrecarregando os professores, eu mesmo fiquei com um pico de pressão ontem, entendeu? Por quê? Pensando no que fazer, no como fazer, o tempo curto que a gente não tem para poder fazer essas coisas. No caso, em relação às eletivas e às trilhas, como que isso é trabalhado na escola, de certa forma, causa uma dificuldade? Causa dificuldade por quê? Nós não sabemos para onde ir com essas eletivas, com essas trilhas. E, mesmo assim, tem momentos, tem escola que a trilha não... Nós não sabemos nem para onde ir e nem o que fazer. Nós temos que criar coisas, inventar coisas para poder estar trabalhando com os alunos. Além da suspensão do novo ensino médio, o Ministério da Educação também suspendeu o novo Enem, que entraria em vigor no ano de 2024.